A madeira de demolição é conhecida por ter um acabamento detonado e isso é sua característica principal para a criação de qualquer decoração de ambiente. Portanto, confira essas ideias de decoração com madeira de demolição e me conte qual você mais gostou. A madeira de demolição possui uma aparência com resquícios de pintura, pregos e riscos, por isso se identifica por um estilo mais rústico. Mas atualmente ele não precisa seguir apenas esse estilo. Por ser um material versátil, ele se encaixa em ambientes diferentes e modernos, contrastando com o antigo. Você pode ousar em muitos objetos ou na parte da construção de algum móvel ou parede, como lareiras, penteadeiras, armários, mesas e cabeceiras, estantes, painéis e muito mais. Ela é ótima também para áreas externas, pois cria todo um espaço temático. O uso dela vem desde a mesa de refeição ou na estrutura desse ambiente, como vigas e pilares. O único cuidado que se deve tomar para quem escolher a madeira de demolição é a exposição dele à luz do sol e à luz artificial, para que não danifique o material. Então, uma boa dica é proteger revestindo com verniz. Apesar do seu alto custo, a madeira de demolição é bonita para utilizar em móveis pequenos, como bancadas de lavabo. Assim, você pode usufruir desse tipo de madeira sem gastar muito. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!